Música Artistas interessados em expor em 2020 nas mostras temporárias do Espaço Cultural STJ que fica na sede da corte em Brasília tem até o dia 8 de novembro para concorrer à oportunidade As propostas devem ser entregues acompanhadas de documentos e dossiês Os documentos podem ser encaminhados para o e-mail espaço.cultural.stj.jus.br ou pelos correios com registro por AR e ainda podem ser entregues presencialmente As mostras podem ser individuais ou coletivas As propostas serão selecionadas por uma comissão especial instituída pela diretoria geral do órgão Entre os critérios observados estão a adequação do projeto ao espaço físico e a imagem institucional do STJ a qualidade técnica, a atratividade do tema e contribuição ao enriquecimento sociocultural da comunidade Música 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 Música